olha só jogado aqui Brauna Brauna com certeza que eu vou aproveitar dá pra levar pedacinho de Brauna aqui não pode deixar não pedacinho de Brauna desse aqui vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já tirei bastante aqui. Mesmo assim dá para ver que aqui a gente vê as marcas onde os cupinhos estão furando. Tchau. 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 aqui com o formão e modelar a gamela usando o disco flap com a esmerilhadeira. Nós vamos continuar agora modelando a parte de fora para ir para o acabamento final. Música 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 O acabamento é uma coisa opcional. Tenho aqui óleo mineral puro que a gente pode usar para fazer o acabamento. Eu não vou usar verniz por ser uma peça que vai ter contato com o alimento. E tem outra opção que é óleo mineral com cera de abelha. Que no caso é o que eu vou usar aqui. Depois a gente dá um polimento e fica um brilho muito bonito. Então o trabalho finalizado. Ficou realmente muito bom. A brauna ela dá um acabamento único. Ela é uma madeira muito boa para dar esse acabamento aqui ó. Com óleo mineral e cera de abelha. Então ficou melhor ainda. Então a gamelinha ficou bom demais da conta. Superou as expectativas. Bom então vou passar aqui as medidas. Aqui na parte de fora o comprimento ficou com 62cm e na parte de dentro do bojo aqui da gamela ficou com 58cm. Isso 12,5cm de largura e de profundidade 5cm. Então ficou um tamanho bom aí né. Ficou ideal aí para petiscos, churrasco. É várias utilidades né. Que a gente pode usar uma gamelinha como essa aqui. Então optei por deixar a casca né. Fiz o acabamento aqui arredondado. Tem aqui o lugar da gente segurar. De ambos os lados né. Ficou essas duas alcinhas aqui. Essa casca aqui ela não solta fácil. Ela está bem agarrada aqui mesmo. E se algum tempo soltar eu posso modelar a gamelinha. Tirar o excesso aqui e ficar uma gamela sem essa casca aqui. Mas por enquanto essa casca aqui vai ficar. Eu estou achando muito bom com ela aí né. Fica bem diferente, bem rústica mesmo. Por se tratar de uma gamela rústica. Outra coisa que ficou bem destacada aqui é essa faixa né. Que com certeza chama muita atenção. Essa faixa escura do cerno da Abrauna. E temos muitos trabalhos rústicos como esse aqui. Para a gente apresentar aí. No decorrer dos nossos vídeos. Outra coisa que eu tenho recebido é as pessoas perguntam sobre não estar recebendo a notificação dos vídeos. Então o Youtube é claro já do conhecimento de muitos de vocês. Tem um sininho aí que a gente pode clicar nele. Ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Então para quem é inscrito no canal e não está recebendo aí a comunicação dos vídeos. Então é só ativar o sininho aí que você vai continuar recebendo aí as notificações dos vídeos. Então esse foi mais um trabalho que nós fizemos aqui. Espero que tenha gostado. Que tenha ajudado aí. Servindo de inspiração para você fazer o seu aí na sua oficina, na sua casa. Então muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Enquanto isso, eu vou aqui comer um pedaço de carne assada com farinha. Já usando aqui a nossa gamela rústica. E até o nosso próximo vídeo.